E a Maizena tá ganhando E a Maizena ganhou o estraviato E a Maizena E a Maizena A Maizena achou o bicho A Maizena achou um bicho Achei mais pinhão aí galera O que foi Maizena? Hum? Dá um oi pra galera Maizena Dá um oi 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 gente Eu tô brincando Eu tô brincando Eu tô brincando Aqui tá a Bahia Eu tô brincando Eu tô brincando Eu tô brincando Ai Eu tô brincando 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 Fala, 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 fala... Esse ali também tem, esse grandão. A gente já veio por aqui, né? Já. Cebola passada a gente já veio, né? É. Olha o pinhão aí, galera. E essa é a casa abandonada, né, Maju? É. Tipo... A casa abandonada. É uma casa bem antiga, ó. Aqui pra baixo aí, loguinha aí, o rio, ó. É. 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 Cuida do jardim pra mim, deixa a terra florescer. Pensa no filhote, no filhote, que ainda vai nascer. Cuida do jardim pra mim, deixa a terra florescer. Pensa no filhote, no filhote, que ainda vai nascer. Paiê. 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 Olha, pai. Olha aqui, ó. Um remo. Um remo. Será que é do navio pirata? Não, é o remo tá moando. Hehehehe. Tá moando, né? Um remo tá moando. Tá certo. Olha que lago lindo aí, ó, povo. Essa é a represa da usina lá de Abedon. Paiê, me ajuda aqui. Pula. Olha, um tênis. Pule. Olha, pai. Um tênis. Um tênis, velho. Ó. Um tênis da Olímpicos, velho. Olha aqui, no dedo. Amei. Vamos embora? Pai, olha que tênis lindo. Uhum. A gente devia pegar mais concha aí. Não tem concha, filho. Aqui não é mar. Vamos? Era, né? Ainda mais pegar o barco e passear, né? Cadê a mãe, né? A mãe já subiu. Meu, que frio. Aqui, ó. Ó, pai. Esse aqui é frio. Corra que esquenta. Eu sei. Ai. Olha que tá o resto da frio, ó. Que frio. Eu tô suando, bebê. Tá caindo, pai? Tá.